Quando eu voltar do mar, quero patear Quando eu voltar do mar, quero patear Quero patear, quero patear Quando eu voltar do mar, quero patear Quero patear, quero patear Quando eu voltar do mar, quero patear Quando eu voltar do mar, quero patear Quando eu voltar do mar, quero patear Quero padear, quero padear Quero padear, só tem que ser O meu coração, minha vida é doce e a dor A alma de coração, a derrubar do mar Quero padear, quero padear, quero padear Quando eu vou dar o mar, quero padear Quero padear, quero padear Quando eu vou dar o mar, quero padear Eu vou estar no mar, quero paradiar, quero paradiar, quero paradiar.